Então, o amaciante, o que ele faz? Ele acaba com a tua máquina, a máquina lava a roupa, chega uma hora que está cedo, pontinho preto a tua roupa, por causa do amaciante, você chama o técnico, ele tira o tambor, tem uma gosma preta na parede, aquilo é amaciante, nem o fabricante de máquina fala pra você usar amaciante, só que em vez de amaciante, o que você usa? Uma xícara de chá de vinagre por 10 quilos de roupa. Não vai ficar com cheiro de salada. E mata tudo. Ele vai ajudar a limpar, vai amaciar, Sabe aquela toalha que você pega, que parece que é nova, que não chupa água? É por causa do amaciante, que é em premiabiliza, que é gorduroso. Aí, se você põe vinagre, na primeira lavada já absorve água. Ah, mas eu quero o cheirinho de nenê. Você vai na 25 de março, lá tem duas ruas, lá só de essência, você fala, escuta, eu quero o cheirinho de tal coisa. Você compra um litro, pega um conta-gotas, duas gotinhas, aquilo, fica o cheiro que você quiser. E aí, Obrigado.